E será que dessa vez o cupido vai acertar e fazer eu trocar minha roxina de rolê? Prometo não descer mais balde, não chegar em casa tarde, largo tudo no meu auge sim Se você disser que tá afim, eu vou te jurar amor sem fim Dizem que raparigueiro não se apaixona, mas no meu coração cê tá ganhado das horas Se você disser que tá afim, eu vou te jurar amor sem fim Dizem que raparigueiro não se apaixona, mas no meu coração cê tá ganhado das horas Será que dessa vez o cupido vai acertar e fazer eu trocar minha rotina de rolê? Prometo não descer mais balde, não chegar em casa tarde, largo tudo no meu auge sim Se você disser que tá afim, eu vou te jurar amor sem fim Dizem que raparigueiro não se apaixona, mas no meu coração cê tá ganhado das horas Se você disser que tá afim, eu vou te jurar amor sem fim Dizem que raparigueiro não se apaixona, mas no meu coração cê tá ganhado das horas Se você disser que tá afim, eu vou te jurar amor sem fim Dizem que raparigueiro não se apaixona, mas no meu coração cê tá ganhado das horas Se você disser que tá afim, eu vou te jurar amor sem fim Dizem que raparigueiro não se apaixona, mas no meu coração cê tá ganhado das horas É o MV, Zé Felipe, Bichela Suíga É pra tocar no paredão Vem que raparigueiro não se apaixona, mas no meu coração cê tá ganhado das horas Se você disser que tá afim, eu vou te jurar amor sem fim Sucesso pra você, meu irmão, que Deus te abençoe Sempre Vem que raparigueiro não se apaixona, mas no meu coração cê tá ganhado, mas no meu coração cê tá ganhado